E aí, pra mim tanto faz o importante voar, e meus cintilhas nos caem Cretidão, papai, fala mesmo que não dá Quero ter a visão do Batista Miranda Então já vejo a referência do meu black Fala aí seus variados, já faz o sonho da gang Brrr, reala até a morte, aqueles que querem compartilhar Já desce o botão do like, se ele é mó, eu trago o som pesado pra vocês no canal aí Lerivaldo aí Do canal Lerivaldo Mexido Aí pra vocês aí, mexido aí L Mix Fit de zero Pacele desde menor Aí em remix Se tiver certa pronúncia Tá aí moleque, se não tiver certo Tá aí do mesmo jeito, bora ouvir em 3, 2, 1 Corrente brilhando, relógio estrelando O copo sempre cheio Nóis armado Até os dentes trazendo os react conscientes Let's get it Eu vou viajar Pá 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 pás Pá pás Pá pás Pá pás Pó que nos dá Quero ter a visão do Batista Miranda Então já vejo a referência do meu black Por causa da tua mente motiva esta banda acreditar que um dia eu gueto Ainda pode vencer Uh Uh Tchalei Foi mais de cem mil que eu joguei na minha conta Uh Deixa a concorrência Pá Pá Tonta Yo Tchalei Quer cola Quer cola com a onda Fumo skunk Pac Só não fumo a ponta Botei pa mamã E está aí seus variados O som aí do moleque Pesado pra vocês aí Insano L Mix aí Com o fit de zero Pra Selly, se tiver certo Ou pra Kelly aí Pra vocês aí, desde menor Moleque, trabalho, está insano A qualidade aí, beatzão A junção das vozes aí, está insano Beat, a vibe aí Que é perfeita Qualidade, começo ao fim Joguei em 100 mil na minha conta aí Insano, beat, fit, rítmica Qualidade e vibe Gostou? Já sabe Clique, compartilhe Força, escuta mais gente Mais like Mais longe vai Projeto 2023 Tudo nosso Nada deles Fiquem todos com alguém De variar Let's chute Obrigado.